Música Enquanto a Isabel, a Redentora, aboliu a escravidão Outra Isabel, tão pecadora, escravizou seu coração Ai, meu piqueiro é tão cruel, liberta meu coração, Isabel Enquanto a Isabel, a Redentora, aboliu a escravidão Outra Isabel, tão pecadora, escravizou seu coração Ai, meu piqueiro é tão cruel, liberta meu coração, Isabel Meu coração é um escravo perfeito, que vivia correntado em meu peito Solta esse pobre sofredor, que padece demais por seu amor Música Ai, meu piqueiro é tão cruel, liberta meu coração, Isabel Meu coração é um escravo perfeito, que vivia correntado em meu peito Solta esse pobre sofredor, que padece demais por seu amor Solta esse pobre sofredor, que padece demais por seu coração Música Ai, meu piqueiro é tão cruel, liberta meu coração, Isabel Música 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 Música